O Brasil é um país de dimensões continentais. Nós sabemos que, a partir do momento que eu tenho que transportar uma quantidade de carga de pouco valor agregado, mas de alto volume, eu preciso reduzir o custo do frete e a solução ferroviária é a solução ideal para esse tipo de carga. Nós vamos conseguir, com a conclusão da FIOL, ampliar o mercado de agronegócio, o mercado de produção mineral no país e, com isso, trazendo mais recursos e mais riquezas para o Brasil. E, com a criação de riqueza, nós temos condição de investir mais recursos ainda na área de infraestrutura. Presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio, toda vez que ele fala, ele repete a seguinte frase, se o presidente Bolsonaro não fosse presidente da República, eu não seria ministro da infraestrutura. E eu vou aproveitar as palavras do ministro Tarcísio e adaptá-la a mim. Se o ministro Tarcísio não fosse ministro da infraestrutura, eu, o Márcio, o Luc e o Jefferson não seríamos diretores da Valec e estaríamos atuando de forma efetiva nos grandes empreendimentos ferroviários do Brasil, inclusive a FIOL. Presidente, muito obrigado por essa oportunidade, não só em meu nome, mas em nome de todos os integrantes da Valec. A FIOL é um empreendimento de mais de 1.500 quilômetros. Nós estamos aqui hoje no lote 7, que é um dos três lotes que compõem a FIOL 2. O objetivo da Valec é viabilizar a concessão desse empreendimento até 2022. A questão dos recursos é algo necessário, importante para a conclusão desse empreendimento. E podem ficar certos, a Valec está investindo na qualidade de gestão dos seus empreendimentos, na economia de recursos, de tal forma que isso não seja um dinheiro gasto e sim um dinheiro investido, trazendo benefício para todo o país. Gostaria de agradecer a presença de todos. A participação do Exército na execução dessa obra é emblemática. Queria agradecer o general Arruda, o general Ramos, os generais presentes, os militares presentes aqui, o general Guedon. A gente sabe que, quando o Exército coloca um selo de qualidade na execução de uma obra, isso atrai não só competência, mas atrai boa sorte também. Nós vimos isso na BR-163, nós vimos isso na BR-101 Nordeste, na transposição de São Francisco. E vai ser um talismã nosso aqui da Valec a atuação do Exército, num trecho de 20 quilômetros do lote 6. E, com isso, vamos agregar não só qualidade na execução, mas também executar as obras dentro do custo previsto e dentro do prazo previsto. Eu, como militar da reserva, fico muito feliz em estar participando desse momento histórico na construção da Fiol e um momento histórico para o Brasil também. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Para o uso da palavra, a seguir, o chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, general Júlio César de Arruda. Obrigado. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, senhores generais Fernando, Heleno e Ramos, ministros, senhor Tarsísio Gomes de Freita, ministro da Infraestrutura, senhores deputados, general Freire Gomes, comandante militar do Nordeste, senhor André Kuhn, presidente da Valec, senhoras e senhores, bom dia. Posso afirmar que a data de hoje é emblemática, pois representa o retorno da nossa engenharia militar à execução de obras ferroviárias. Após decisivas participações, como na implantação do tronco principal sul, construção e expansão da rede ferroviária do Nordeste, da ligação Sudeste com Brasília e da construção da estrada de ferro Paraná-Oeste, a Ferroeste, dentre outras, totalizando mais de 4 mil vias, superestruturas ferroviárias, temos hoje, novamente, a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento nacional em uma obra estratégica de relevo no cenário nacional e internacional. Importante destacar que esta participação propiciará uma excepcional oportunidade para a capacitação de militares e servidores civis, por meio da realização de obras para o desenvolvimento nacional. Este modelo dual de preparo e emprego possibilita ao Exército brasileiro o adestramento de seus quadros. É preciso compreender que, de acordo com a doutrina militar terrestre, a missão da engenharia em um teatro de operações de guerra é de facilitar o movimento das tropas, do apoio logístico. Portanto, ao autuamos em obras de cooperação, realizamos em tempo de paz o adestramento tão necessário para o eventual emprego real, em caso de conflito armado. O trecho do lote 6F, que será executado pelo Exército brasileiro em um prazo de dois anos, possui uma extensão de 18,34 quilômetros e terá o custo de R$ 115 milhões. Para essa missão, o Comando Militar do Nordeste, responsável pela obra, designou o primeiro grupamento de engenharia para a coordenação das operações. Por sua vez, o primeiro grupamento de engenharia atribuiu ao 4º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na vizinha cidade de Barreiras, a responsabilidade pela condução da obra, com encargo de gestão orçamentária e financeira, execução técnica, cronograma e emprego da Força de Trabalho. Apoiarão o referido batalhão outras organizações militares, como o 7º Batalhão de Engenharia de Combate, localizado em Natal, e o 2º Batalhão Ferroviário, localizado em Araguari, Minas Gerais. Para o sistema de engenharia do Exército, era um anseio e é uma grande alegria poder retornar a execução de obras ferroviárias. Para que tal oportunidade fosse viabilizada, foi decisiva a atuação dos senhores. Portanto, agradeço ao senhor, presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, ao ministro da Defesa, ao comandante do Exército, pelo perfeito entendimento da importância desse tipo de participação, com os benefícios tanto para o desenvolvimento nacional, como para um excelente adestramento da Força Terrestre. Ao senhor ministro Tarcísio de Freitas, que vem propiciando a participação do Exército em obras estratégicas de infraestrutura, nosso muito obrigado pelas constantes parcerias e pelo contínuo estreitamento de laços de amizade. Ao senhor André Kuhn, presidente da Valec, nossos sinceros agradecimentos pela confiança depositada na nossa instituição e na engenharia militar. Que o Loto 6F, além de marcar o retorno do Exército na execução de obras ferroviárias, também simboliza o início de novas parcerias. Ao senhor general Freire Gomes, comandante militar do Nordeste, agradeço a pronta resposta e a disponibilização dessa importante força de trabalho. Os senhores tenham a certeza de que a tropa empregada envidará todos os esforços para cumprir bem a sua missão, entregando um legado com a marca tradicional da nossa engenharia militar, qual seja uma obra concluída com as especificações técnicas e com a qualidade que um projeto como esse merece. Por fim, desejo sucesso a todos os militares e servidores civis, que terão a honra de participar desta importante missão para a engenharia, para o Comando Militar do Nordeste, para o Exército Brasileiro e para o nosso país. Muito obrigado, ao braço firme, avante e remar, e Brasil acima de tudo! Ouviremos agora o Comandante Militar do Nordeste, General Marco Antônio Freire Gomes. Senhor presidente da República, presidente Jair Messias Bolsonaro, senhores ministros da Defesa, da Infraestrutura, SEGOV, GSI já mencionados, senhores parlamentares aqui representados pelos nossos deputados, senhor presidente da Valec e sua equipe, autoridades presentes, minha especial referência aqui aos dois generais Guedon e Siqueira, subordinados da nossa engenharia no Nordeste aqui, hoje na DOC, o Guedon. Senhoras e senhores, tropa do SEMENER aqui presente. Inicialmente, presidente, gostaria de, como comandante militar do Nordeste, dar as boas-vindas ao senhor e sua comitiva, às terras nordestinas e especialmente à Bahia. Pretendo ser muito breve, mencionando apenas dois aspectos que julgo devam ser destacados no momento. Primeiramente, em nome do nosso comandante, já o Léo Pojol, que por motivos de força maior não pôde estar presente, e dos integrantes do Comando Militar do Nordeste, que são os guardiões das tradições da epopeia dos Guararapes, origem do Exército Brasileiro, expresso nossa honra e extrema alegria em podermos recebê-lo e compartilhar esse momento tão significativo para o desenvolvimento do nosso amado país. Da mesma forma, dizer do imenso orgulho de nossa tropa, em especial os integrantes do primeiro grupamento de engenharia, sediado em João Pessoa, e que coordena quatro batalhões de engenharia de construção e um batalhão de engenharia de combate, aí incluído o quarto batalhão de engenharia de construção, sediado em Barreiros, e ao qual caberá o esforço principal na desafiadora empreitada da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL. Senhor presidente, senhoras e senhores, Nesta memorável ocasião, a sempre incansável engenharia do Exército Brasileiro retoma sua atividade na construção de ferrovias, expertise apenas adormecida, nunca esquecida, e que hoje vem resgatar uma gloriosa trajetória, sempre marcada pela dedicação, sacrifício, esmero e correção, aliados ao permanente compromisso com os objetivos nacionais. O momento é histórico. Podemos, uma vez mais, cooperar com o progresso do nosso país, o Brasil. Certamente, acalenta a alma de todo soldado e nos torna mais dignos da memória de nosso patrono, o Duque de Caxias, o pacificador. Presidente, esteja certo que a missão será cumprida. Pátria, Brasil. Muito obrigado. A seguir, convidamos o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o comandante militar do Nordeste, general Marco Antônio Freire Gomes, o chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, general Júlio César de Arruda, e o diretor-presidente da Valec, André Kuhn, a assinarem a ordem de serviço que determina o início da realização de obras no lote 6 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. tchau. 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 Aplausos Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, senhores parlamentares, senhores oficiais generais, companheiros. Presidente, eu não canso de agradecer, não canso de agradecer a oportunidade que o senhor me deu, nos deu a todos no Ministério da Infraestrutura, de fazer o que a gente gosta, que é tocar a obra, que é levar ao desenvolvimento, que é fazer engenharia. Então, hoje é um dia especial por vários motivos, é um dia muito feliz. É um dia que marca o retorno do Exército Brasileiro às obras ferroviárias. Depois de mais de 20 anos, o Exército, que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. É um dia especial de eu estar com pessoas queridas, porque aqui estão reunidos vários dos meus instrutores da academia, general Ramos, general Freire Gomes, meus instrutores da Ciesp. Está aqui o general Guedon, comandante da 4ª Companhia do curso básico. Está aqui o general Siqueira, comandante da companhia no curso de engenharia. Fico feliz de ver o entusiasmo do general Arruda, que agora chefia o DEC e que traz o Exército para as nossas obras novamente, que aceitou esse desafio prontamente e o Exército nunca tem nos faltado. Tem feito grandes obras. É uma alegria rever aqui o Coronel Bastos, comandante do 4º BEC, meu companheiro de ala lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Me dá uma alegria muito grande ver os nossos militares do batalhão, que estão prontos para cumprir a missão e tenho certeza, cheios de entusiasmo, que sabem que vão contribuir com o Brasil. Me dá alegria ver os operários que trabalham aqui na Triunfo, no Lote 7, que estão lá no canteiro, que estão na fábrica de dormentes, no Britador, que estão aqui no dia a dia, enfrentando o sol para levar desenvolvimento, para transformar o oeste baiano, para transformar o Brasil. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste não é, é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. É uma obra que vai fazer toda a diferença. E alguns podem perguntar, será que dessa vez vai? Vai. Vai porque o governo Bolsonaro é diferente. Vai porque o governo Bolsonaro é um governo de entrega. Vai porque há criatividade, porque há vontade. Ah, mas e o recurso? Recurso a gente vai resolver com criatividade. Não é por acaso e não é à toa que parte da outorga da prorrogação da estrada de ferro Vitória Minas da Vale vai ser investida aqui para que não falte trilhos nessa ferrovia. E nós vamos comprar 500 milhões de reais de trilhos para garantir que não vai haver descontinuidade. Nós temos terraplanagem feita, nós temos brita produzida, nós temos dormente fabricado, não vai faltar trilhos porque nós vamos comprar com a Vale. Ela vai acontecer porque nós vamos usar a outorga da ferrovia centro-atlântica, na prorrogação antecipada, para construir o trecho que falta de barreiras até a ligação ao estado de Tocantins, até Figueirópolis. Então, nós vamos interligar Ilhéus à ferrovia Norte-Sul. E mais, como nós vamos fazer a ferrovia do Centro-Oeste, no Mato Grosso, em breve nós teremos uma concessão que vai pegar desde a ferrovia de integração do Centro-Oeste e lá em Água Boa, no Vale da Araguaia, até o Porto de Ilhéus. Nós vamos transformar o agronegócio brasileiro com essa ferrovia. Já temos uma ligação Norte-Sul, passaremos até a ligação Leste-Oeste. E isso é transformador para uma região que é onde o agronegócio mais cresce no Brasil. Cresce mais do que no Mato Grosso. Porque as pessoas que estão aqui acreditaram no Brasil, não esmoreceram e nós não vamos faltar. Nós temos um pacote de entregas enorme no estado da Bahia. Nós, esse ano, ainda vamos entregar um trecho da 235, de Jeremoabo para Canxé, mais 77 quilômetros de pavimentação. Nós vamos entregar mais 20 quilômetros de duplicação na BR-101, entre Esplanada e entre Rios. Nós vamos entregar mais 67 quilômetros, e isso vai ser rápido, vai ser agora já no mês de outubro, na BR-135, deputado Zé Rocha, que vai ligar Jaborandi, Coribe e Cocos. Nós vamos fazer a pavimentação, e já estamos fazendo projeto para isso, da 0,30. 116, nós vamos entregar, esse ano, Feira de Santana, Serrinha, 12 quilômetros de duplicação. E a 0,30, que vai nos ligar, no final das contas, por uma via pavimentada, desde Cocos até Caetité. Nós vamos carregar a ferrovia de integração oeste-leste com a pavimentação da 0,30. Então, não vai faltar infraestrutura para o Estado da Bahia continuar a ser grande, continuar crescendo. Governo federal, governo do presidente Bolsonaro, não faltará. E eu fico particularmente feliz nos dias de hoje, por causa dos 1.200 pais de família que trabalham nessa ferrovia, que não perderam emprego na pandemia, porque houve a decisão acertada de manter as obras funcionando. Nós não paramos obra, nós não paramos o canteiro, e as pessoas continuaram empregadas. E essa decisão foi muito acertada. E qual o problema disso? Nenhum. E é para os pais de família que trabalham na Fiol, que estão fazendo a diferença. É para os nossos militares do quarto bec, que iniciam hoje essa trajetória que será de vitória, que será de sucesso e vai ser mais uma obra incorporada ao vitorioso acervo de obras da engenharia militar, que eu tiro o meu chapéu no dia de hoje. Parabéns a todos. Vamos em frente. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Exército não é uma instituição isolada. O Exército é povo, o Exército é Brasil. O Exército é o que são vocês. Essa garotada que está aqui atrás, muitos filhos de gente humilde, assim como é o nosso quadro do Exército e das nossas Forças Armadas. Então, o orgulho, o prazer, a satisfação de ir para qualquer lugar do Brasil é aquilo que me fez disputar as eleições, é acreditar nesse povo maravilhoso que nós temos aqui no Brasil, bem como acreditar nesses quadros de engenheiros e de militares, civis, que podem realmente tocar essas grandes obras pelo Brasil. Para as autoridades já nominadas, é inenarrável o orgulho e a satisfação de estar à frente de uma nação, tendo um quadro de autoridades como vocês, nos ajudando a mudar o destino do Brasil. Se lá atrás, com o Juscelino, houve investimento massivo nas rodovias, porque o petróleo era barato e assim era, obviamente, bom para aquela época, depois da crise do petróleo mudou, depois dos anos 70. Mas pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, é terminar as obras já começadas. Isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil. Eu quero agradecer aqui a Deus, pela minha vida, a grande parte de vocês presentes que acreditaram em mim por ocasião das eleições. Hoje me faço acompanhar também de três deputados federais da Bahia, o Zé Rocha, o João Roma e o doutor João, demonstrando que há uma perfeita sintonia entre o Executivo e grande parte do Parlamento Brasileiro. Assim como, aos poucos, estamos nos aproximando cada vez mais das autoridades do judiciário. Lá dentro do Tribunal de Contas da União, o Tarcísio conseguiu, com a sua maneira peculiar de trabalhar, levando sempre à verdade os interesses nacionais, acima de tudo, também desencravar a Malha Paulista. Então, essa grande obra que está sendo concluída aqui, que nos próximos anos será efetivada, nos ligando com o resto do Brasil, com a Norte Sul, bem como lá para o Sul, via Malha Paulista, entre outros, bem demonstra que a capacidade do Tarcísio em negociar, em convencer, é enorme. E essas obras estão, aos poucos, aparecendo em nosso Brasil. Dizer a todos vocês, mais uma vez, da satisfação de estar aqui, junto com gente humilde, como é a raiz do nosso Exército. E nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui, porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, quer seja com auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem, junto à saúde, como atender os possíveis infectados. E estamos vendo, já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, que é a mídia que de dentro é difícil aparecer, boa notícia, que o Brasil foi o país, um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. Assim sendo, meus companheiros, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos da Valec, a todos que estão trabalhando nessa obra, que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Um forte abraço a todos e até a conclusão dessa obra, se Deus quiser. Está encerrado este ato. É isso, você acompanhou ao vivo, direto da cidade de São Desidério, na Bahia, a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de visita às obras da Fiol, a ferrovia que vai ligar o futuro Porto de Ilhéus a Tocantins. A ferrovia terá cerca de 1.500 quilômetros e o investimento previsto é de quase 9 bilhões de reais. A gente segue agora com a programação da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira e a gente se vê no Brasil em dia de segunda-feira. Até lá! Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto